Não, eu dizia, Cascais, que esse padrão feito agora, recentemente, aqui nós estamos a uma quadra do Paço Municipal, todo esse entorno aqui da Praça Gênero do Mar, do começo da Gachuelo, aqui ó, que é a estina aqui com a Guaquim, ele foi recentemente reabilitado junto com a obra aí do Paço, também foi uma obra bonita, uma obra interessante, é um edifício público assim de um valor arquitetônico muito grande e uma peça, assim, que estava aí sem uso para a cidadania aí, agora enfim, está com um. Não, e aqui você pode ver a diferença entre esse piso e o famoso petit pavé, né? É, exatamente, ó. O petit pavé visto do décimo andar de um prédio é muito bonito. É, agora a nível, a raiz da calha, assim, ele já não é tão confortável. Não é tão, e olha só, né, ele acaba se degradando rapidamente. E qualquer correção, ele não volta mais a ser o que era, né? Ele fica com a fadiga lá do trabalho, ele fica com a memória do trabalho feito. Mas você disse que na Espanha... É, veja, Cascais, assim, esse padrão aqui, ó, ele já leva, além de uma regularidade, assim, de superfície, que aqui você rola, passe uma cadeira de rodas, um carrinho de bebê, um, assim, um cidadão com uma dificuldade motora, consegue andar melhor aqui do que, com certeza, em outros padrões de calçada. E, além de tudo, ela incorpora esse sistema de demarcação podotáctil, né, que chama, que é para que a pessoa com o pé, né, isso mais para o cego, para as pessoas com alguma deficiência física mais grave, assim, que, então, apuram bastante a sensibilidade táctil no pé, assim, no caminhar. Então, é, pode identificar, assim, através desse retângulo, esse quadrado em torno do telefone público, é para que o cego não venha caminhando e não bata no telefone, hein, não dê com a cara no telefone. Então, ele percebe que há uma ilha em torno do telefone ali, ó, e que ele tem que desviar. E essa outra sinalização com linhas, assim, é para que ele possa seguir reto. Então, é um lugar que ele pode caminhar tranquilo, que ele não vai bater em nada. Então, além de ser um bom piso como superfície, como rolamento, ele incorpora essas questões da acessibilidade aos portadores de mobilidade reduzida, né. Valeu!